Vai ter as eleições de 82, também em 82. Frei Beto chega para mim e fala assim, ah, quer te apresentar um cabra que está precisando de alguém para ajudar na campanha do PT. Minha filiação no PT em 82. Djalma é bom. Ah, fui eu. Trabalhar na campanha do Djalma Bom, em São Bernardo. Ele se elegeu. Foi muito bom, foi o mandato. Quer dizer, foi uma experiência absolutamente inédita. Eu devo ter errado muito, imagina. Eu com meu esquerdismo, extremismo, violência, pátria ou morte, né? Sangue fervendo, imagina. Mas tinha um lado bom, porque a campanha era nas portas de fábrica e começou a... A Sônia começou a ver um outro lado. Aquele lado que tantos anos atrás a gente... A gente não tinha alcançado. foi daí que conheci Lula, a turma toda de São Bernardo, fazendo porta de fábrica. toda a madrugada, no sindicato. Contratada pelo Djalma, mas ficava trabalhando no escritório dele em São Bernardo. Então, fizemos muita coisa em São Bernardo. Muita coisa. Era tempo de guerra, mas fizemos muita coisa boa, né? Paulo Camoto, sempre na linha de frente, junto com Paulinho Vanucchi, com o Legge. Fizemos muito curso de formação para pensar. Eu passei a enxergar e até o outro lado da militância, junto com aqueles que a gente tanto defende. Fizemos muito curso de formação para pensar no escritório dele em São Bernardo.